Vou falar um pouquinho agora de uma visita que eu fiz juntamente com a minha equipe na Agrotec. Fiscalizando o espaço e tudo mais, fiquei bastante decepcionado. Estive lá com a dona Wanda do Abrigo de São Francisco, com a doutora Lídia Tavares, e nós estivemos lá visitando aquele espaço para um projeto futuro, inclusive um projeto de campanha do Executivo. Mas fiquei bastante decepcionado com o Estado, deplorável, estragado, faltando manutenção, e não é assim que nós temos que investir o nosso dinheiro, né? O dinheiro é nosso, o dinheiro é público. Então vocês podem ver pelas imagens aí que eu fiquei decepcionado, como você também deve estar. Então, na verdade, nós temos que, de maneira adequada, fazer o investimento correto. Nós temos que readequar os cães que estão no Abrigo de São Francisco, são 160 cães. Mas essa causa animal é de todos, várias ONGs, protetores que estão realmente engajados nesse projeto. Meus amigos, temos que fiscalizar, temos de forma emergencial ter a castração em Cascavel. Temos que realmente aí ter um compromisso sério com essa causa. Fiscalizar é o nosso principal trabalho.